Olá, sou Roberlene Rubalo, sou professora do setor de educação da Universidade Federal do Paraná, também professora do programa de pós-graduação em educação, a linha de pesquisa História e Historiografia da Educação. E eu gostaria de compartilhar com vocês o artigo que publiquei intitulado A Longa, Concreta e Imaginária, a Presença dos Manuais de História da Educação Estrangeiros no Brasil, de 1930 a 1980. Esse artigo faz parte, né, é resultado das pesquisas que venho realizando ao longo dos anos sobre a história dos livros e também dos manuais escolares produzidos para subsidiar os processos de formação de professores a partir de 1930 no Brasil, como também tenho buscado trabalhar com a história das leituras para as professoras, tanto no estado do Paraná como também no Brasil. O texto especificamente privilegia os dois manuais de História da Educação com vasta publicação no país entre 1930 e 1980. É o caso do livro intitulado História da Educação, de Paul Monroy, publicado primeiramente nos Estados Unidos em 1907, ele chega ao Brasil décadas depois. História da Educação e da Pedagogia, de Lorenzo Luzuriaga, publicado a primeira vez na Argentina em 1951. Os dois manuais, eles foram publicados na coleção Atualidades Pedagógicas, dentro do projeto editorial Biblioteca Pedagógica Brasileira, que foi inaugurado por Fernando de Azevedo em 1931, na Companhia Editora Nacional. Esses dois manuais fizeram parte de um repertório de 11 manuais de História da Educação que são publicados na mesma coleção. De modo especial, neste artigo, eu busco compreender os dois manuais a partir da dimensão de um inventário, abordando-os em sua materialidade, trazendo a ideia de objeto concreto e lugar imaginário. Objeto concreto porque eu trago algumas considerações a respeito da coleção, da editora, dos autores, também das reimpressões, de como essas obras fisicamente são organizadas e lugar imaginário, porque eu trago algumas questões referentes às narrativas, os discursos, o saber de História da Educação que esses autores propõem para a formação das professoras, tanto das escolas normais, Instituto de Educação, como também dos cursos superiores, de Pedagogia. É interessante observar que os manuais estrangeiros de Monroy e Lusuriaga acabaram ganhando um importante espaço como subsídio da disciplina de História da Educação nos cursos secundários e também superiores, devido também às reimpressões realizadas durante décadas, como é possível observar aqui na imagem. No caso da obra do Paul Monroy, são 18 reimpressões, indo da década de 30 até 80, e no caso do Lusuriaga, iniciando na década de 50, indo até a década de 80. O que eu observo nesses manuais, como nos outros, é que a História da Educação se configura como um saber que privilegia a educação e sua história, aliando uma ideia de evolução e desenvolvimento da vida humana, principalmente pela educação escolar. Há uma defesa no que se refere à História da Educação, né, as ideias que mais são defendidas, é que essa disciplina, ela tem que fazer um estudo do passado e também se tornar um meio para explicar o presente e prever o futuro. Então, eu deixo aqui um convite para a leitura desse artigo, como também de outros materiais. Obrigada.